A Assembleia aprovou nesta tarde a permuta do imóvel da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Estado, na Avenida Praia de Belas, para a construção de um presídio. O projeto prevê que a rede de supermercados, que vai assumir o espaço, entregue a nova unidade prisional dentro de dois anos. O placar de 39 votos a favor e 10 contra definiu a aprovação do projeto. Em troca, a empresa vai construir um presídio com capacidade para mil vagas em outra área. O que é mais útil para a sociedade hoje, com essa onda de criminalidade que assola o Brasil inteiro, evidentemente, a resposta mais óbvia será o presídio, porque nós precisamos colocar os presos que são detidos pelas polícias militares civis. Uma emenda do PSOL foi acrescentado ao PL, determinando um prazo de 24 meses para entrega da obra. A bancada do PT voltou contra a proposta. O partido considera que a negociação com a rede de supermercados não foi vantajosa para o Estado, já que inicialmente o prédio que será construído custaria 20 milhões de reais e não 13 milhões, como foi aprovado hoje. O Estado está perdendo 7 milhões de reais. Eles deveriam aceitar a nossa emenda em que o Zafari entrega, como antes, um valor investido entre terreno e prédio de 20 milhões. Nós poderíamos ter um prédio prisional 50% maior. O projeto será encaminhado para a sanção do governo estadual ainda nesta semana. O local da construção do presídio ainda não foi definido.